Música Está no ar pela Mundial, programa Reflexões sobre Jesus Com Wilson Antônio Brenna, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus Olá, eu sou o Nilson Antônio Brenna, biólogo, muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir Ele será muito útil para você e o tema de hoje é Jesus e o julgamento da mulher adúltera Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver em contrário ao que o próprio Senhor Jesus ensinou Considere errado esse algo que eu te disser E também, tudo que eu te disser aqui, você não deve imaginar que é para outras pessoas Tipo, fulana que deveria agir assim Ah, fulana teria que agir assim Não, esqueça outras pessoas Tudo que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal Tudo que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo Uma reflexão sobre você mesma Assim, esta palestra não é para outras pessoas Esta palestra é para você Veja a história da mulher adúltera que teve o seu apedrejamento evitado por Jesus Que encontramos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de João 8, nos versículos 1 a 11 Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras E, pela manhã cedo, tornou para o templo E todo o povo vinha a ter com ele E, assentando-se, os ensinava E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério E, pondo-a no meio, disseram-lhe Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando E, na lei, nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles tentando para que tivessem de que o acusar Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra E, como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se E disse-lhes Aquele que de entre vós está sem pecado Seja o primeiro que atire pedra contra ela E, tornando-a inclinar-se, escrevia na terra Quando ouviram isto, redarguidos da consciência Saíram um a um A começar pelos mais velhos até aos últimos Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio E, endireitando-se Jesus E não vendo ninguém mais do que a mulher Disse-lhe Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse Ninguém, senhor E disse-lhe Jesus Nem eu também te condeno Vai-te e não peques mais Nas leis presentes no Antigo Testamento Havia a previsão de morte por apedrejamento No caso de adultério Na história da mulher adúltera que você acabou de ouvir Note que os próprios escribas e fariseus Já tinham consciência De que não deviam praticar Tamanho ato cruel e bárbaro De condenar alguém à morte Por apedrejamento Pois, se eles não tivessem esta consciência Eles prosseguiriam com o apedrejamento Cumprindo o escrito por Moisés No Antigo Testamento E nem trariam o caso a Jesus Ou seja, a consciência dos próprios escribas e fariseus Desmostrava que a antiga lei de apedrejamento Não deveria ser praticada Note que Nos dez mandamentos que encontramos no Antigo Testamento No livro de Êxodo 20 Nos versículos 1 a 17 O sexto mandamento presente no versículo 13 é Não matarás É o sexto mandamento Não matarás Assim, a lei do apedrejamento Se contrapõe diretamente Ao sexto mandamento Que não permite que ninguém mate outra pessoa Os escribas e fariseus Sabiam que não deveriam cometer Tamanha barbárie Mas, como havia a lei escrita por Moisés De apedrejamento no Antigo Testamento Os escribas e fariseus Queriam ver se Jesus Entrava em erro ou contradição Pois, se Jesus mandasse cumprir A antiga lei de apedrejamento Seria uma barbárie totalmente contrária Aos atos que Jesus fazia Que eram de perdoar e curar E de outra forma Se Jesus não mandasse cumprir A antiga lei de Moisés Ele então estaria se opondo Diretamente à doutrina escrita O que eles Escribas e fariseus Consideravam um erro inaceitável Ou seja Os escribas e fariseus Queriam deixar Jesus Sem saída Para que ele cometesse um erro E assim Eles tivessem finalmente De que o acusar Veja novamente a história Relatada na Bíblia Sagrada No Novo Testamento No Evangelho de João 8 Nos versículos 1 a 11 Jesus, porém Foi para o Monte das Oliveiras E pela manhã cedo Tornou para o templo E todo o povo Vinha a ter com ele E assentando-se Os ensinava E os escribas e fariseus E os escribas e fariseus Trouxeram-lhe Uma mulher Apanhada em adultério E pondo-a no meio Disseram-lhe Mestre Esta mulher foi apanhada No próprio ato Adulterando E na lei E na lei Nos mandou Moisés Que as tais Sejam apedrejadas Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles Tentando Para que tivessem De que o acusar Mas Jesus Inclinando-se Escrevia com o dedo Na terra E, como insistissem Perguntando-lhe Endireitou-se E disse-lhes Aquele que de entre vós Está sem pecado Seja o primeiro Que atire pedra Contra ela E, tornando-a inclinar-se E, tornando-a inclinar-se Escrevia na terra Quando ouviram isto Quando ouviram isto Redarguidos da consciência Saíram um a um A começar pelos mais velhos Até os últimos Ficou só Jesus E a mulher Que estava no meio E, endireitando-se Jesus E não vendo ninguém mais Do que a mulher Disse-lhe Mulher Onde estão aqueles Teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse Ninguém, Senhor E disse-lhe Jesus Nem eu também te condeno Vai-te E não peques mais Jesus Vem modificar Alguns preceitos Do Antigo Testamento Trazendo uma nova visão Sobre aquelas antigas leis Exigindo um maior nível De consciência De cada um de nós Jesus Vem exigir Que nós Alcemos nosso pensamento A níveis mais elevados De consciência Jesus Vem exigir Que nós Passemos a colocar O nosso coração Para trabalhar Jesus Vem exigir Que nós Passemos A ter compaixão De nosso próximo Jesus Vem exigir Que nós Passemos A amar O nosso próximo Da mesma forma Como amamos A nós mesmos O amor É um sentimento Muito lindo E elevado E se o ser humano Não praticá-lo O homem Permanecerá Equiparado Aos animais Cometendo As mesmas Atitudes Bestiais Praticadas Pelas feras Os animais Não tem As faculdades Mentais Superiores Que o homem Possui Os animais Não tem Como distinguir O errado Do certo Mas o homem Tem um juízo Interior Que lhe avisa De maneira clara O que é errado Ou certo O que é injusto Ou justo Assim O homem Deve começar A agir Com consciência Em cada ato Que faz Passando a praticar O respeito A compaixão E o amor Ao próximo Antes de continuar Com o tema de hoje Deixa eu dar um recadinho Na internet Eu tenho um canal De vídeos No Youtube Chamado Nilson Brena Onde você pode assistir Todas as minhas palestras E meus programas Aqui da Rádio Mundial Falando sobre Jesus E a Bíblia Sagrada Já tenho 47 vídeos No Youtube Sendo o primeiro Com a palestra Os 10 mandamentos Da Bíblia Sagrada Sem numeração E os demais vídeos Numerados De 1 a 46 E você pode assistir Todos eles grátis No seu celular No seu tablet No seu computador Ou na sua televisão Com acesso ao Youtube Os vídeos Estão organizados Em duas Playlists Uma Contendo todos os vídeos Na sequência completa Dos mais novos Para os mais antigos E outra Playlist Também com a sequência Completa Dos mais antigos Para os mais novos Você escolhe E começa a assistir Um vídeo E vai assistindo Todos os demais Na sequência Tudo muito bem Organizado Este programa Que você está ouvindo Hoje Será publicado Em meu canal Do Youtube Nilson Brenna Dentro de alguns dias Esta coleção De vídeos Traz para você Muitos conhecimentos De Jesus E da Bíblia Sagrada Assista Todos os meus vídeos Sobre Jesus E a Bíblia Sagrada Grátis Quantas vezes quiser 24 horas por dia Meu canal do Youtube Chama-se Nilson Brenna Muito obrigado Retornando Ao tema de hoje Veja novamente A história Da mulher adúltera Que teve A sua morte Por apedrejamento Evitada por Jesus Que encontramos Na Bíblia Sagrada No Novo Testamento No Evangelho de João 8 Nos versículos 1 a 11 Jesus, porém Foi para o Monte Das Oliveiras E pela manhã cedo Tornou para o templo E todo o povo Vinha a ter com ele E assentando-se Os ensinava E os escribas E fariseus Trouxeram-lhe uma mulher Apanhada em adultério E pondo-a no meio Disseram-lhe Mestre Esta mulher Foi apanhada No próprio ato Adulterando E na lei E na lei Nos mandou Moisés Que as tais Sejam apedrejadas Tu, pois Que dizes Isto diziam eles Tentando Para que tivessem De que o acusar Mas Jesus Inclinando-se Escrevia com o dedo Na terra E como insistissem Estava no meio E endireitando-se Jesus E não vendo Ninguém mais Do que a mulher Disse-lhe Mulher Onde estão Aqueles teus Acusadores Ninguém te condenou E ela disse Ninguém senhor E disse-lhe Jesus Nem eu também Te condeno Vai-te E não peques mais Sem se opor Diretamente A lei presente No antigo testamento Mas trazendo Uma nova visão Sobre a questão Jesus traz A solução Para o problema De uma forma Que os escribas E fariseus Não imaginavam A solução Apresentada Por Jesus Ao problema Foi baseada No perdão E no amor A solução Baseia-se No seguinte raciocínio Se todas as pessoas Ainda não atingiram A perfeição Que Deus espera Todas as pessoas Ainda cometem pecados Se todas as pessoas Ainda cometem pecados Elas seguem necessitando Do perdão contínuo De Deus E seria injusto Que Deus Que Deus concedesse perdão A alguém Se esse alguém Não perdoa A outra pessoa Pois Como poderia Alguém obter perdão Se esse mesmo Alguém Não concede Perdão Assim Assim se todos Se todos ainda Se todos ainda Se todos ainda são Imperfeitos E todos continuam Pecando Todos continuam Precisando receber O perdão De Deus E para continuarem Recebendo o perdão Ele precisa perdoar A nossos pecados Não é porque amamos A nós mesmos Vou repetir Preste atenção E onde o amor Entra nessa solução Apresentada por Jesus E a resposta Vem da pergunta Por que desejamos Receber o perdão De Deus Para nossos pecados Não é porque amamos A nós mesmos E assim Precisamos cumprir O mandamento De Jesus Que amarmos Ao nosso próximo Como amamos A nós mesmos Ou seja Se desejamos Receber perdão De Deus Por amor A nós mesmos Devemos Igualmente Conceder perdão Ao nosso próximo Porque devemos Amar Este nosso próximo Como amamos A nós mesmos Veja o que o apóstolo Paulo Fala Na Bíblia Sagrada No Novo Testamento No livro de Gálatas No capítulo 5 No versículo 14 Porque toda lei Se cumpre Numa só palavra Nesta Amarás Amarás ao teu próximo Como a ti mesmo Preste atenção É o apóstolo Paulo Falando Falando Sobre o ensinamento De Jesus Porque toda lei Se cumpre Numa só palavra Nesta Amarás ao teu próximo Como a ti mesmo Perceba Que dentro de você mesmo Já existe A solução Para todos os problemas É preciso que passemos A dar atenção Ao nosso coração É preciso que passemos A dar atenção Aos nossos sentimentos Por que viver De maneira bruta E estúpida Se todos nós Seres humanos Somos dóceis E delicados É preciso que abandonemos Todos os nossos comportamentos Que se assemelham Aos dos animais É preciso que passemos A utilizar Nossas faculdades mentais Superiores De seres humanos É preciso Que amemos Mais a felicidade Do que a discórdia Por que fazer escolhas Que fazem sofrer Ao próximo E a ti mesmo Por que escolher A briga E a violência Se é muito melhor Para todos Se escolher A fraternidade E a paz A paz Não é para ser apenas Uma palavra do vocabulário A paz Deve ser concretizada Na vida real Os seus atos Trazem brigas No ambiente Em que você está Por que então Você não troca A sua atitude E faz com que Os seus atos Tragam paz No ambiente Em que você está Vou repetir Preste atenção Os seus atos Os seus atos Trazem brigas No ambiente Em que você está Por que então Você não troca A sua atitude E faz com que Os seus atos Tragam paz No ambiente Em que você está Todos nós Precisamos Aprender A perdoar O nosso próximo Veja as palavras De Jesus Que encontramos Na Bíblia Sagrada No Novo Testamento No Evangelho de Mateus 6 Nos versículos 14 e 15 Porque se perdoardes aos homens As suas ofensas Também vosso Pai Celestial Vos perdoará a vós Se porém Não perdoardes aos homens As suas ofensas Também vosso Pai Vos não perdoará As vossas ofensas Vou repetir É Jesus nos ensinando Na Bíblia Sagrada No Evangelho de Mateus 6 Nos versículos 14 e 15 Preste muita atenção Porque se perdoardes aos homens As suas ofensas Também vosso Pai Celestial Vos perdoará a vós Repetir Porque se perdoardes aos homens As suas ofensas Também vosso Pai Celestial Vos perdoará a vós Se porém Não perdoardes aos homens As suas ofensas Também vosso Pai Vos não perdoará As vossas ofensas Não vivas mais Fazendo somente O que você quer Por que você não passa a viver A partir de agora Pensando Se o que você faz Agrada a Deus É isso mesmo Que você entendeu Por que você não passa a viver A partir de agora Pensando Se o que você faz Agrada a Deus Pergunte a si mesmo As coisas que eu faço Agradam a Deus Se alguma coisa que você fizer Não agradar a Deus Pare imediatamente De fazê-la E a substitua Por um ato Ou uma atividade Que agrade a Deus É muito gostoso Pensar assim Você nunca pensou nisso? Então vou repetir Preste atenção Por que você não para De fazer coisas Que não agradam a Deus E passa a fazer coisas Que agradam a Deus Se você começar a fazer Coisas que agradam a Deus Deus vai ficar muito Contente com você E vai começar a te abençoar De todas as formas De uma maneira Como você nunca imaginou E você quer alguns exemplos De coisas que agradam a Deus? Estudar direitinho Aprender tudo o que precisa Com muita atenção Amor e carinho Agrada a Deus Você trabalhar direitinho Fazer o seu serviço Com muito amor e carinho Agrada a Deus Que você deixe de falar coisas Que trazem desarmonia em seu lar Ou onde você estiver Agrada a Deus Que você busque ser Uma fonte de luz e sabedoria Agrada a Deus Que você busque conhecer Quais são os mandamentos Que Jesus ensinou Agrada a Deus Que você guarde os mandamentos de Deus E os mandamentos de Jesus Se você é casado Agrada a Deus Que você ame o seu cônjuge Agrada a Deus Que você respeite e ame Todos com quem convive Agrada a Deus Que você pratique a caridade Que gostoso Agrade a Deus Que alívio Abandonar Todo o proceder errado Que bálsamo Receber Os ensinamentos de Jesus Que gostoso Guardar E praticar Os mandamentos de Deus Que gostoso Que gostoso Guardar E praticar Os mandamentos de Jesus Que gostoso Ser justo Correto E reto Que gostoso Ter caráter Que gostoso Ter caráter Que gostoso Ter caráter Que gostoso Agradar a Deus Que gostoso Ser perseverante Que gostoso Ser forte Que gostoso Ter paciência Que gostoso Que gostoso Ter benevolência Que gostoso Perdoar o nosso próximo Que gostoso Ser amável Que gostoso Ser respeitoso Que gostoso Viver na paz Que gostoso Que gostoso Amar o nosso próximo Que gostoso Fazer um trabalho Bem feito Que gostoso Sempre aprender Coisas novas Que gostoso Ler um bom livro Que gostoso Ser justo Que gostoso Fazer somente Coisas boas Que gostoso Fazer coisas Que somente Beneficiem o próximo Que gostoso Ter esperança Que gostoso Ter fé em Deus Que gostoso Saber Que Deus É nosso Pai Celestial Que gostoso Saber Que Jesus Nos ama Que gostoso Saber Que Jesus Nos ama Que gostoso Saber Que Jesus Nos ama Que gostoso Agradar a Deus Que gostoso Agradar a Deus Que gostoso Agradar a Deus Estamos próximos do final do programa E eu gostaria de te lembrar que este programa Reflexões sobre Jesus Apresentado por mim, Nilson Antônio Brenna Vai ao ar aqui na Rádio Mundial FM 95,7 Aos domingos, às 20 horas Estando em qualquer lugar do planeta Você também poderá ouvir este programa na internet Através do site da Rádio Mundial www.radiomundial.com.br Visite o meu canal do Youtube, Nilson Brenna Onde estão todos os meus vídeos falando sobre Jesus e a Bíblia Sagrada Os vídeos estão todos organizados em duas playlists Uma playlist com os vídeos na sequência dos mais antigos para os mais novos E outra playlist com os vídeos na sequência dos mais novos para os mais antigos Assistindo um vídeo, os outros vídeos vão na sequência entrando Então, visite o meu canal do Youtube, Nilson Brenna E assista a essa coleção de vídeos maravilhosa Criada por mim, Nilson Antônio Brenna Falando sobre Jesus e a Bíblia Sagrada Meu canal do Youtube chama-se Nilson Brenna Muito obrigado Vou encerrar o programa te deixando três lindas mensagens Primeira mensagem Jesus te ama muito mais do que podes compreender Segunda mensagem Jesus te ama muito mais do que podes compreender E a terceira mensagem Jesus te ama muito mais do que podes compreender Eu sou Nilson Antônio Brenna Muito obrigado Você acabou de ouvir pela Mundial Programa Reflexões sobre Jesus Com Nilson Antônio Brenna Para você conhecer as verdades Os ensinamentos E as orientações de Jesus Eu sou Nilson Antônio Brenna Biólogo brasileiro A produção e a divulgação destes meus vídeos Apresenta um custo monetário A doação que esteja ao seu alcance Será muito importante Para que um número maior de pessoas Possa conhecer os ensinamentos de Jesus E da Bíblia Através destes meus vídeos Você pode ser um mantenedor Da produção e divulgação Destes meus vídeos Bem como de outras atividades Que eu realizo Como palestras grátis Em diversas instituições Assim Você pode ser Um mantenedor De todas estas atividades Depositando A quantia que estiver Ao seu alcance Na conta Que você vê na tela Se você puder Depositar Apenas um real Será muito importante Para que estes trabalhos Possam continuar Assim Deposite qualquer valor Na conta A seguir Em meu nome Nilson Antônio Brenna Banco do Brasil Agência 8525-1 Conta corrente 2514-3 Repetindo Banco do Brasil Agência 8525-1 Conta corrente 2514-3 Eu sou Nilson Antônio Brenna Biólogo brasileiro Eu profiro palestras grátis E você pode me solicitar Para proferir uma palestra ao vivo Em sua empresa Clube Associação Sindicato Uma palestra grátis Em sua escola Faculdade Universidade Hotel Hospital Emissora de rádio Emissora de televisão Etc Eu apresento Palestras grátis Sobre Jesus E a Bíblia Sagrada Chuva ácida E os seus efeitos Efeito estufa Aquecimento da terra E mudanças climáticas Como parar de fumar Palestra grátis Doenças sexualmente transmissíveis Saúde e qualidade de vida Etc Você também pode escolher Entre os temas Que você já me viu apresentando Aqui pela internet Ou se desejar Sugerir um novo tema E eu verificarei a possibilidade De criar uma palestra Sobre o assunto Que você necessita Caso deseje Uma palestra grátis Por favor Envie um e-mail Para Nilson.a.brena Arroba Gmail.com Informando Primeiro O nome da instituição Segundo O endereço Onde a palestra Será proferida Terceiro A quantidade De espectadores Que assistirão A palestra E quarto O tema Desejado Será um prazer Muito grande Poder proferir A palestra Que você necessita Para o grupo De pessoas Que você deseja Aguardo O seu e-mail Muito obrigado Eu sou Nilson Antônio Brena Biólogo Brasileiro Sou autor De livros E alguns De meus livros Estão Grátis Em formato PDF No meu site www.nilsonantoniobrena.com.br Você não precisa preencher cadastro Nem perder tempo De forma alguma Basta acessar meu site www.nilsonantoniobrena.com.br E clicar na imagem Do livro escolhido Para fazer o download Da obra Em formato PDF E ler o livro Completo Em seu Smartphone Tablet Computador Etc Acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br Meus livros Em formato Eletrônico E-book Para você ler No seu Smartphone Tablet Computador Etc Também estão À venda Nas melhores Livrarias Como Livraria Saraiva Livraria Cultura Cobo Amazon E outras Por um preço Muito pequeno Acesse agora mesmo O site da livraria E procure por meu nome Nilson Antônio Brenna E você encontrará Meus e-books Por um preço Excelente Eu, Nilson Antônio Brenna Biólogo Brasileiro Sou autor do livro Câncer Sugestões de Pesquisas Científicas Para a Sua Cura Onde apresento 72 sugestões De pesquisas científicas A serem desenvolvidas Em laboratório Para se encontrar A cura do câncer É um livro Destinado a médicos Biólogos Químicos Etc Enfim A todo cientista Que esteja trabalhando Para encontrar A cura do câncer E que tenha um laboratório A sua mão Para desenvolver As pesquisas Sugeridas na obra Na última sugestão do livro Eu apresento Uma possibilidade Muito promissora De cura Com o uso do limão Ou com o ato De perdoar Onde eu teria Um possível Resultado positivo Mas que não apresenta Ainda Nenhuma comprovação Científica E precisa De estudo E pesquisa Para verificação Este livro Já está Na quinta edição Revista E ampliada Eu, Nilson Antônio Brenna Sou autor do livro Como parar de fumar Dois métodos Para abandonar o cigarro Onde apresento Dois métodos Sistematizados Para o abandono Do cigarro Nesta obra Também falo Da ajuda Que a brócolis Pode oferecer Recuperando O pulmão Do fumante Apresentando Estudos Científicos Que comprovam Que a brócolis Pode reverter O forte Estresse Oxidativo Dos pulmões Lesados Atuando De maneira Surpreendente Na reversão Da oxidação Pulmonar Onde Os corticoides Não obtém Uma boa Resposta Ou seja A brócolis Parece Revelar-se Como uma Possível Solução Para a DPOC Doença pulmonar Obstrutiva Crônica Mais conhecida Como enfisema Que é A doença Do fumante Para a Qual A medicina Atual Ainda Não dispõe De cura E os tratamentos Existentes São bastante Insuficientes Até mesmo Para aliviar Os sintomas Este livro Já está Na quinta edição Revista E ampliada Eu Nilson Antônio Brenna Sou Autor Do livro A chuva Ácida E os seus Efeitos Sobre as Florestas Através Desta obra Você conhecerá Os fundamentos Da química De ácidos E bases Entenderá Como a chuva Ácida Se forma E conhecerá Seus malefícios A floresta Este livro Também fala Dos males Da chuva Ácida A saúde Humana A obra Trata ainda Do grave Problema Do efeito Estufa Aquecimento Da Terra E mudanças Climáticas Este livro Está em sua Segunda edição Revista E ampliada Eu Nilson Antônio Brenna Sou Autor Do livro A Santíssima Trindade E a Astrologia Este livro Traz Explicações Sobre a Santíssima Trindade Buscando A compreensão Do significado Do pai Do filho E do Espírito Santo A obra Fala De uma Possível Relação Da Astrologia Com a Santíssima Trindade É É É Apresentada A Relação De cada Um Dos Doze Signos Astrológicos Com seu Respectivo Aspecto Da Santíssima Trindade O livro Oferece Valiosos Conhecimentos Necessários A Formação Do Caráter Eu, Nilson Antônio Brenna Biólogo Brasileiro Estou presente Nas redes Sociais Como Facebook Youtube E Outras Onde Apresento Palestras Completas Em Vídeos Fazendo Reflexões Sobre Os Ensinamentos De Jesus E Passagens Da Bíblia Palestras Sobre Saúde E Qualidade De Vida Educação E Meio Ambiente Palestras Sobre Sistema Operacional Linux E Muitos Outros Temas Inscreva-se Nas Minhas Redes Sociais Muito Obrigado Coloque Grátis Um Lindo Papel De Parede Em Seu Celular Visitando Minha Página www.nilsonantoniobrena.com.br Barra Celular .html Sem precisar preencher cadastro Sem perder tempo Apenas tocando No papel de parede desejado Salvando a imagem no seu celular E a definindo como papel de parede Acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br www.nilsonantoniobrena.com.br E coloque Grátis Em seu celular Um lindo papel de parede Preparado por mim Nilson Antônio Brena Lindos e grátis www.nilsonantoniobrena.com.br Barra Celular .html E aí E aí Jesus te ama muito mais do que podes compreender Jesus te ama muito mais do que podes compreender Jesus te ama muito mais do que podes compreender Muito obrigado por você ter escolhido este vídeo para assistir Você pode adicionar este vídeo à sua playlist do Youtube Este vídeo também permite que você o incorpore em seu blog ou página de internet através de link com o Youtube Se você gostou do vídeo, você pode curti-lo E, se desejar, você pode compartilhar este vídeo através do Google+, Twitter, Facebook, WhatsApp, Messenger e Hangouts Você também pode compartilhar este vídeo por e-mail, através de outras redes sociais ou por outros aplicativos de mensagem Eu sou o biólogo brasileiro Nilson Antônio Brenna Mais uma vez, meu muito obrigado! E aí E aí E aí E aí E aí